oi pessoal oi pessoal tudo bem hoje eu vim falar de uma coisa séria é bem pra quem não viu no meu canal desculpa eu tô com um meio que a garganta ardendo é meio doente e pra quem não sabe eu nem sempre posso fazer edições é só pra informar pois eu ainda tenho que baixar o vídeo que dá um custo espaço pra caramba ainda mais e no aplicativo 4 cheire de baixar música e daí no kinemaster e fazer todas as edições que é mais difícil e tem que bater no momento certo a música mas nem sempre posso dar edições por isso não estranhe se não sair edição todo dia e por causa que eu tô doente por no caso que minhas aulas voltaram sim eu estudo à tarde é eu sou sexto ano a sim eu estudo à tarde daí eu vou precisar de 20 daí não tem como eu sempre gravar vídeos pra vocês e fazer edições também porque eu estou doente né com a garganta ardendo e porque gasta muito espaço outra eu posso trazer é vídeos de gameplays no android e talvez se puder eu compro uma câmera pra fazer é vídeos de gameplays no meu xbox 360 ou no meu playstation 4 né eu ainda vou comprar um xbox one daí talvez grave né mas bom galera eu só vim nesse vídeo aqui para informar quem não me quem não me quem quer me achar conversar comigo é só ir lá no ano no under tem o amino ou no dia e o amino eu vou deixar o link na descrição eu vou deixar o link do meu twitter oficial o original no na descrição vocês me seguem lá eu vou postar diariamente duas vezes por dia ou até mesmo quatro vezes por dia um blog no meu twitter oficial e original e se você estiver ouvindo alguma coisa não ligue eu acho que não mas se vocês tiverem aí de fundo é por causa que são meus meus periquitinhos os pássaros e a televisão está ligada bom galera é só isso mesmo fiquem com deus que sim ele é fiel e até a próxima